Oh, é bonito o concebo O concebo cada dia mais bonita Boa, bela E que é difícil De este livro Onde equivocer a mim está La, onde, onde, onde Glória, onde, onde Onde, onde, onde Onde, onde, onde Olá, onde, Olá, onde Olá Sabe bem coisa que vou crer Sabe bem coisa que busca A voz e o amor de mim Cata de mim de Nenhum tipo de desculpa Sabe bem coisa que vou crer Sabe bem coisa que busca A voz e o amor de mim Cata de mim de Nenhum tipo de desculpa Nenhum tipo de desculpa Baby Acredite A mim Que é uma culpa Olá Que é uma alegria Olá 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 Olá, olí, olá Olá, olí, olá Olá, olí, olá Olá, olí, olá Olí, me gusta de vos Humanera, o sorriso, do chomar, papo Já vou fazer em gostar de vos Devo bem crescer junto a vos Olí, 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 olá Olí, olá Olí, olá Olí, olá Olí, olá Olí, olá Olí, olí, olá 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 Na Olí, olá Olí, olá Olí, olá Na Olí, olá Olí, olá, 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 olá Olí, olá, olá Olá, olá Olá, olá